Queridos amigos e amigas, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou passar para vocês aqui uma receita de prestígio, só que eu vou utilizar aqui, o que eu vou fazer aqui são duas receitas. Então, essas duas receitas dá para me rechear um bolo de 2 kg e pouquinho, 2 kg e 300, tranquilamente. Então, mas se vocês quiserem fazer somente uma, é só tirar uma receita. Então, aí na minha panela eu coloquei 200 gramas de coco ralado, e agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, só que eu tô medindo aí, porque essa vasilhinha minha, ela tem a medida de uma caixinha de leite condensado, mas como eu compro leite condensado assim de pacote, de 5 kg, então eu uso esse medidor, mas esse medidor minha, a minha dá uma 395, que é a medida da caixinha de creme de leite condensado. E agora eu tô colocando duas colheres de margarina, que é essa uma que eu uso aí, é de uso culinário, ela não tem sal. Então, é somente isso daí, é leite condensado, creme de leite, margarina e coco. Então, agora eu levei aí na minha panela, e eu vou mexer até ele começar a borbulhar. Então, aí eu tô tirando um pretinho, que é do coco mesmo, né, mas quando eu vou achando, eu vou tirando. Então, aí agora eu vou mexendo, e essa receita de prestígio fica uma delícia, é muito gostoso. Dá até pra rechear pão de mel, né, bolo bombom, é... Ela serve como recheio, vocês podem usar ela tranquilamente, porque não escorre. E aí eu sempre uso o fogo não alto, né, médio, ou até baixo, pra não queimar, pra ele não grudar no fundo, né. Então, ali já tá quase no ponto, ó, já começou a borbulhar. Então, já tá no ponto, pessoal, esse já é o ponto, ó. Então, aí eu desliguei, agora vou transferir pra uma outra vasilha. Então, aí eu coloquei aí na minha forma, e agora eu vou cobrir com o plástico filme. Só que daí cobre, pessoal, bem rente com o recheio, pra não formar aquela película dura, sabe? Então, procura colocar o plástico bem rente com o recheio. Então, pessoal, aí eu tô voltando com ele, né? Olha pra vocês verem que maravilha de recheio que fica, ó. Fica muito gostoso. Então, pessoal, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fica com Deus!